Fala galera da TV Galão da Massa Esse aqui é o pós-jogo de mais uma derrota do Atlético Infelizmente mais uma derrota é a Libertadores mais longe Mas tem que vencer, tem que vencer aí pra gente pregar pela Libertadores Vamos passar aí os melhores momentos do jogo pra vocês O primeiro chute a gol do Santos do garoto Arthur Gomes Mostrou personalidade, o Lucas Lima tomou quase que a bola ali do Renato Já fez o passe e aí de novo por outro ângulo a finalização do Arthur Gomes Abre com o Bruno Henrique, Ricardo Oliveira pra área Bateu pro gol o Vitor, na sobra Renato Agora o Cazares, já na área, Cazares resolveu ele mesmo bater pro gol Errou, não tinha muito ângulo O Cazares pra finalizar ali diante do goleiro Vanderlei Mas contra-ataque perigoso do Atlético E aí o segundo lance, a tentativa do Cazares Que dominou o lançamento, Ricardo Oliveira Primeiro Marcos Rocha e na sequência agora o Adilson A sobra do Lucas Lima, riscou bem esquerdo Bola pra fora Bola ali pra chegada do Ricardo Oliveira Passou fácil pelo Leonardo Silva Ricardo Oliveira pro Arthur Gomes Girou, pode experimentar Bateu pro gol E a bola subiu demais Empolga-se o torcedor do Santos aqui na Vila Belmiro Essa jogada do garoto Arthur Gomes Recebe a bola do Ricardo Oliveira Que deixou sentado no chão Primeiro Leonardo Silva E aí o giro E a batida do Arthur Gomes Pra fora O Santos chegou de novo assustando aqui Lucas Lima agora sim Pé esquerdo A bola vem por baixo O Fábio Santos desvia Ela pega uma curva Vitor Renato com a sobra E a batida pra fora do gol Renato lá na área Na finalização E mais um lance Do Santos Primeiro corte do Fábio Santos A bola cheia de curva Aquela bola venenosa Na rebatida do Vitor O chute de primeira do Renato Assim Olha o Bruno Henrique O Santos recupera Manda pra área Ricardo Oliveira com a sobra E a batida pelo alto de novo A finalização Numa bola De frente pro gol Que sobrou pro Ricardo Oliveira No desvio do Gabriel Reveja aí A saída Errada do Atlético O Santos tira proveito Com o Bruno Henrique Quando o Gabriel rebate O Ricardo Oliveira Mira o gol E não acerta Ricardo Oliveira na área Arthur Gomes também Bruno Henrique Fez a passagem Bateu Cruzado E vai se perder Do outro lado Que é a lateral O primeiro futebol clube O melhor time É o seu O Santos avança outra vez Bruno Henrique Puxou pro pé direito Lançamento Arthur Gomes O Santos na fila Peraz Faz a passagem em cima do Otero Cruza E a entrada Nas costas Do Marcos Rocha Do Arthur Gomes Cabeceando O Vitor Tenta defender Reveja aí Tá na bola Ela passa entre as pernas Diferente Devolve a bola Devolve a bola No Robinho Recebeu aqui na direita Pintou cruzamento Fred Gol É gol É gol do Galo Gol do Atlético Gol de Fred Para empatar Também para os altos Uma bela jogada do Atlético Aqui pela direita Roubaram a bola Deixa pra trás O Adilson Passou pelo Gabriel Vitor No Robinho No Robinho No Robinho No Robinho No Robinho E o Victor Cai Na bola Juntou-se nos pés No libão Do liveiro O goleiro Cresceu Nesse momento Vitor De esquerda Na bola Lucas Lilo Cruzamento Na segunda trave Dingue de braço E gol do Santos Na vila David Brás Na cobrança Do Lucas Lilo David Brás Nas costas Do Adilson Sumiu Cabeceou E na diagonal Encontrou o ângulo Superior direito No goleiro Vitor Para encaixar Nessa bola E para fazer o Santos Ficar à frente De novo No marcador David Brás O Santos De novo Em vantagem Aqui Devolveu de primeira Para o Luan Carregou Para o Robinho Pintou Cruzamento Robinho Para o Freire E a defesa Do Flamengo Umas vezes Mais intervenção De novo Aquela jogada Machada Na direita Robinho Tabela Recebe Cruza Na cabeça Do Fred Aí de novo Lance William Machado Nesse segundo tempo O Santos Principalmente depois Que fez seu segundo gol Tenta Se defender E não consegue Lucas Lima Pé esquerdo De novo Na segunda Trave E tem de braço E agora Defesa No Vitor De novo Lance Idêntico Agora Atrás Adilson Robinho Em condição De bater Ajeitou Bateu Na trave Na pancada Do Robinho E a trave Do Vanderlei Está tremendo Está balançando Até agora Que bomba Do Robinho Nessa finalização Veja ele tira a marcação E literalmente Fez a trave Chacoalhar Balançar Quase um gol De empate Do Atlético O Atlético Vem para a cobrança Valdívia Lançamento Nário Leonardo Silva Na trave De novo Impressionante Na mesma trave Dos dois Lances seguidos Agora Leonardo Silva Ele cabeceou Para baixo Domingo Valdívia Tem uma primeira Na cena Da única Oliveira Lucas Silva É para ele E o torno É para o que fazer Aqui tem o que Vem do Bruno Henrique Leva para a linha de fundo Pintou o cruzamento O corte para cima do Luan Bruno Henrique Na cena O ataque E o que vem do Bruno Henrique É para o Santos O artilheiro O artilheiro Ricardo Oliveira Subiu no impulso Ganhou no alto E mandou uma bola Para o fundo Do gol do Vitor Que passou o batido No lance O Santos Está vivo No Brasileirão Em busca do título Vencendo o jogo Olha o Rafael Moura Agora para o alto Escanteio para o Atlético Do camisa 43 Hoje O Rodrigo Que está em campo E de novo A cabeçada do Rafael Moura O Alisson Salta Com o braço direito Levantado E o Atlético Pediu um pênalti O William Se houve desvio Desvia na mão Na altura do braço Dele Que a gente vê Ele não disputa A bola não toca Na cabeça dele E pediu de forma acertada A arbitragem errou Fábio Santos Devolveu no Valdívia Arrumou para a batida Vandelei Trocou de mão Vandelei Que gosta É grande defesa Do goleiro do Santos O árbitro Aproveita Para encerrar o jogo Aqui na Vila Belmiro O último lance Do jogo Foi esse aí O chute do Valdívia E uma defesaça Do Vandelei Está aí o pós-jogo Pegamos aí Nas finalizações Mais uma vez Perdemos o jogo Porque Tivemos chance De vencer o Santos No segundo tempo Mas Quem não faz Leva né Tentar vencer Em casa agora Para poder Afastar de vez A zona de rebaixamento Porque ainda tem chances Pecar menos Na finalização E tentar ganhar os jogos Valeu Próximo vídeo Chateado Mas Valeu E aí E aí E aí